Carro B10 de volta a Blumenau porque eu estou na BR470, na verdade eu estou no quilômetro 54, bem perto do trevo da Mafisa. É Vale Auto Shopping, o melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil. As melhores lojas com ofertas incríveis você encontra aqui no Vale Auto Shopping. Vale a pena você sair do norte catarinense e vir para Blumenau, para a terra da Oktoberfest e conhecer de perto o Vale Auto Shopping. Aqui é aberto de domingo a domingo, tem praça de alimentação, espaço kids para garotada e muito mais. Olha só a primeira loja de hoje. Carro B10, agora na Vale 10 Multimarcas, que preparou para este domingo duas ofertas. A primeira é este Toyota Corolla XEI 1.8, este é câmbio automático com bancos em couro. O ano é 2010 por R$ 49.900, eu disse, apenas R$ 49.900. Olha agora esta Mitsubishi Lancer, é uma GT 2.0. Este é câmbio automático bancos em couro, o ano é 2012 por R$ 59.900, apenas R$ 59.900. Carro B10, agora na Top Car, que preparou duas ofertas. A primeira é este Chevrolet Cruze LTZ 2, é 1.4 turbo. O ano teria 2017, com apenas R$ 9.000,00, rodados por R$ 98.000,00. Só R$ 98.000,00. Olha agora esta BMW 320, esta é uma Sport 2.0, ela é turbo. O ano é 2015, com apenas R$ 47.000,00, rodados. Esta é câmbio automático bancos em couro, tem kit multimídia, é uma nave por R$ 114.900,00. Eu disse, só R$ 114.900,00. Carro B10, agora na Vipcar Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira, esta Ford EcoSport 1.6, ela é completa, com garantia de fábrica, apenas R$ 48.000,00, rodados. O ano é 2015, por R$ 55.900,00, apenas R$ 55.900,00. Olha a segunda oferta da Vipcar Multimarcas. Este Ford Fusion é um Titanium Top, o ano teria 2013. Este é com teto solar, mas bancos em couro, por R$ 82.900,00. Apenas R$ 82.900,00. Carro B10, agora no Boni Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira é este Toyota Corolla XEI 2.0. O ano teria 2015. Este tem bancos em couro, o kit multimídia, ele é câmbio automático, de R$ 76.900,00, para torrar, por R$ 69.900,00. Isto mesmo, apenas R$ 69.900,00. É só no Boni Multimarcas, mais uma super oferta. E 30, este é com teto solar, interior caramelo. O ano teria 2016, está maravilhoso, de R$ 82.900,00, por apenas R$ 74.900,00. Eu disse, só R$ 74.900,00, então ligue agora. Mande o WhatsApp agora para o Boni Multimarcas, loja integrante do Valig Auto Shopping de Blumenau. Carro B10, agora no Pofo Veículos, RIC Auto Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira é este Gol G6 Trend 1.0 completo. O ano teria 2015, por R$ 33.490,00. Apenas R$ 33.490,00. Segunda oferta, do Pofo Veículos, RIC Auto Multimarcas, este HB20 Comfort Style 1.0 2014. Está na garantia de fábrica, por R$ 36.900,00. Apenas R$ 36.900,00. Carro B10, agora na efetiva Veículos, que preparou duas ofertas. A primeira é este Kia Soul EX 1.6, câmbio automático. Este tem kit multimídia. O ano teria 2015, por R$ 80.900,00. Eu disse, apenas R$ 80.900,00. Segunda oferta da efetiva Veículos, esta aqui é a Sporting GX, câmbio automático, motor 2.0. Esta é com teto solar, kit multimídia, mais bancos em couro. O ano é 2015, por R$ 97.900,00. Eu disse, apenas R$ 97.900,00. Carro B10, agora na Automóviles Seminovos, que preparou duas ofertas para este domingo. A primeira é este Cruze RT 1.4, ele é turbo. O ano teria 2017, com apenas 16 mil quilômetros rodados. Está maravilhoso, por R$ 88.900,00. Apenas R$ 88.900,00. Segunda oferta da Automóviles Seminovos, este Toyota Etios, completo 2016, com apenas 21 mil quilômetros rodados, por R$ 38.500,00. Apenas R$ 38.500,00. Agora para fechar as ofertas, das lojas que fazem parte do Vale Alto Shopping de Blumenau. aberto de domingo a domingo, com praça de alimentação, espaço kids para garotada e muitas ofertas. Carro B10, na Auto Blue Multimarcas, que preparou duas ofertas. A primeira é este Palio Motor 1.6. Este é um Essence Dual Logic 2013, é um ano de R$ 33.900,00, por R$ 28.900,00. Eu disse, apenas R$ 28.900,00. Segunda oferta, este é a HB20 1.0, este é um Comfort, com 15 mil quilômetros rodados. O ano teria 2017, de R$ 43.900,00, por R$ 38.900,00. Eu disse, apenas R$ 38.900,00. Então saia do Norte Catarinense e vem pra cá, vem pra Blumenau, porque Blumenau tem Vale Alto Shopping, o melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil. Legenda Adriana Zanotto